Jogo de Lero, oferecimento, café ouro branco, tradição renovada e cerveja Tiger, puro malte, pura garra. Boa noite, Currais Novos. Boa noite, Acari. Boa noite, telespectadores de Assírios TV e Internet. Mais uma segunda-feira aqui à frente do Jogo de Lero, programa que você sabe, né? Enquanto marcar todas as segundas, aquele bate-papo bem especial, que a gente sempre reúne figuras especiais aqui no nosso programa. Boa noite, Matheus Menezes e boa noite, Márcio Costa. Muito boa noite, Matheus. Boa noite, telespectadores. Boa noite, toda a equipe do programa Jogo de Lero. A partir de agora, estaremos no ar mais uma segunda-feira em mais um programa para bater um papo com pessoas especiais. E agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês que ficam tanto do outro lado, através da Sírios TV e Internet, como também no mundo inteiro através da Internet. Verdade, verdade. E dizer também que hoje estaremos o Perambulando com Ailton Douglas, teremos o Fofocando com o Rafael Schneider, né? Teremos a sua participação para relembrar grandes momentos, especiais momentos, vividos aqui com a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa sensacional e nós vamos desejar. Mas antes de tudo... Muita história boa, né? Tem para contar aí. Muita história boa vem por aí, viu? Principalmente em relação à política, né? Política, música... Política, música... Tem muita coisa boa que a gente vai contar. Saúde... É, muita coisa boa, viu? É uma figura sensacional. Mas antes de começarmos, eu não sei falar que a gente está vestindo, né? Estamos vestindo, né? Sempre, sempre, sempre a F-Story. Meu amigo Alex, todos os seus familiares aí, aquele abraço, nos assistindo, tá certo? E a F-Story sempre com novidades. Está chegando o final de ano aí, muitas peças chegando. Nós estivemos hoje lá na F-Story, eu e o Matheus, e vivenciamos realmente muita coisa boa. Mas muita coisa boa com preços espetaculares. E aquela promoção de três básicas por apenas R$100, ainda continua, mas é só durante... Enquanto durar o estoque, tá bom? Pois é, faz uma visita. Quer presentear alguém, quer se vestir bem? A na F-Story, que fica na Praça 19 de Maço, tá certo? Aqui na Praça da Rodoviária. É verdade. Lá na F-Story, a gente teve a oportunidade de fazer aquela visita bem especial, nossa amiga Alex Júnior, e comprovou o que a gente fala, né? A gente já sabe porque a gente utiliza aqui, usamos aqui no nosso programa, e, mas, além disso, a gente viu lá a loja repleta de novidades, né? Tá bem recheada mesmo de novidades, esperando por você. Quer se vestir bem ou então quer presentear, quer acertar o presente de Natal, que esse final de ano tem um amigo secreto de todo jeito, de todo tamanho. Então, confraternização, enfim, você que quer aproveitar e dar um super presente ou se vestir bem para todas as ocasiões, a F-Story é a loja para que você possa fazer a visita. Então, Avenida 19 de Maço, número 348, Praça da Rodoviária, dá uma passadinha. Tá aí o Instagram, tá? Arroba a F-Story, CN, e fica por dentro de todas as informações e novidades. Valeu, Alex Júnior, valeu toda a turma. Um abraço para a turma da F-Story. Beleza, e quero lembrar vocês, dia 25 de dezembro agora, tem aniversário do Pulsação, tem na do Rei Casa Show, tem Tati Guel, tem Tony Farra, tem Guilherme Dantas e tem Samira Show. São quatro grandes atrações e você vai aproveitar, compra a sua roupa lá na F-Story, tá certo? Dia 25 de dezembro. Quer comprar a sua cena antecipada com preço promocional? Vá na Ótica Malu, que fica no Discord Center, tá bom? Valeu, trabalho da recada. Sempre na cidade aqui, bem pertinho, você já vai encontrar a Ótica Malu e vai aproveitar. Quatro grandes atrações, viu? Tati Guel, Samira Show, Guilherme Dantas e Tony Farra. Vai ser massa. E já compra o óculos escuro, porque vai até amanhecer o dia. É, vai amanhecer o dia, com certeza e com certeza. Mas não dá início, né? Vamos lá, vamos lá, vamos começar, porque a nossa convidada hoje é uma pessoa histórica, é uma pessoa que a cidade de Curraj Nova se conhece, mas às vezes tem coisas, né, que você não sabe dessa pessoa, mas vai saber a partir de agora, porque o Jogo de Lero é feito para isso. A partir de agora, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é nossa amiga Bobó. Bobó, Bobó, boa noite, Bobó. Boa noite a todos. Como é que vai? Tudo bom? Oi, Bobó. Tudo em paz, Bobó? Seja bem-vindo aqui dentro. Obrigada. Satisfação imensa tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada. Dentro do programa Jogo de Lero. Você que já participou do programa lá na rádio, já bateu um papo com a gente na rádio, mas faltava agora chegar na televisão para a gente bater esse papo também agora com os amigos telespectadores da CIDES TV e Internet. E aproveitem, você já dizia, o pessoal que está na tela aí, o WhatsApp, está 998-21-2100. Participa, manda sua mensagem aí, aquele recadinho bem especial, aquela lembrança que você teve com o Bobó, nossa amiga Bobó, aqui, que a gente vai reproduzir com certeza. Vamos lá. Bobó, natural de Currajnovos mesmo? Sim. Currajnovense da Gema? Sim. Da família Batista, né, Bobó? Batista e Pereira. Meu pai era Pereira e minha mãe é Batista. Ah, rapaz, da família Batista e Pereira. Bobó teve quantos filhos? Como é que é? Três. Três filhos. E adotei uma menina. E adotou uma menina. Muito bem, Bobó. Então, e como foi a infância, quantos irmãos na sua, dá pra contar, tal? Sete. Foi quantos? Sete. Sete irmãos. Sete, deu uma, né, sete irmãos, né? Então foi até rasgoável, não era muito fabricador, não. Todos os homens morreu. Aí ficou Bernadette, Zilda, Edith e eu. Então eram três homens e quatro mulheres. É, morreu o Nisse, a avó de... Isso. Lucas. Isso. Ah, rapaz, então quer dizer que foram sete filhos. Foram. Mas sempre naquele tempo não fazia mais, né, Bobó? Porque a mamãe casou duas vezes. O primeiro esposo de mamãe era Gabriel de Barros, dessa família Barros, da família de Gene Baldo. É. E depois foi papai o segundo. Ah, tudo bem. Sete filhos. Bobó, sua infância em Currais Novos, como foi a infância de Bobó? Estudou aonde? No Capitão Morgalvão, na Escola de Nossa Senhora. Capitão Morgalvão, aí tem história também, viu? É. Nos dois, Capitão Morgalvão e Escola de Nossa Senhora. Rapaz, a Escola de Nossa Senhora tem quatro anos, pelo amor de Deus. Só Deus sabe. Aí pegou o Monsenhor Paulo Aeroncio. Ah, mas é uma grande figura. Uma grande figura, não foi? E na infância, quem eram as suas amigas naquela época ali, Bobó? Lembra de umas três ou quatro? Lembro de Salete, que foi esposa do doutor Tarsilho, Terezinha Anália, minha prima. Cremilda, que já faleceu. Francisca Alves, era muita gente. Professores. Os dois professores assim que selecionaram. Crindélia. Dona Crindélia. Foi. É, aquela brava, que Deus o tenha. Ivanilda. Dona Ivanilda também, né? Essa já morreu tudo, né? Essa já morreu tudo, né? Essa com a Nossa Senhora. Bobó era uma menina estudiosa, quietinha. Estudiosa e impossível. Brava. Era, não era? Era brava, era. A arangueira, a arangueira. Escreveu, não leu. E é, Bobó? É. Agora tem uma curiosidade que acredito eu que poucas pessoas sabem e que a gente vai revelar aqui nesse momento. Bobó, todo mundo conhece. É. Exato. Qual o seu nome de batismo, o nome de certidão? Maria de Lourdes Pereira. Maria de Lourdes Pereira. É a diferença de Maria de Lourdes para Bobó, né? E aí, onde veio esse Bobó? Isso aí, esse Bobó. Interessante. Eu tenho uma irmã, Exilda, que o apelido é Doca. Doca? Doca. A mãe de Ana Luiz de Goretti. Isso aí? Ela, eu era bem gorda e ela deu uma queda em mim. Eu disse, Bobó. Aí, Bobó ficou. E foi? E foi, rapaz. Não foi fácil de pegar, não foi? Pegou, pegando. Agora tem quem conhece a Maria de Lourdes, não. É, muito pouca gente conhece. O pessoal chega no IPA e diz, Maria de Lourdes está em Natal, aqui não tem essa. Não, Bobó está dizendo, aqui não tem essa não, tem Maria de Lourdes de Goretti. E é. Mas se chegasse aqui no IPA e perguntasse para o Maria de Lourdes, aí você mesmo dizia, não, aqui não tem não, Maria de Lourdes não. Gesean dizia, é interessante, o pessoal chega aqui, nunca chama Maria de Lourdes, só chama Bobó, sabe? Batizei, eu mesmo batizei de Bobó. E você tinha quantos anos? Acho que uns três. E era... Era pequena, né? É, pegou pegando, viu? Pegou pegando. Edivaldo, meu irmão. Edivaldo, o nome bonito, né, Edivaldo? É. Chamava Baida. Como? Baida. E era... Edmilson chamava Miro. Ezequia chamava Balaquia. Meus irmãos foram esses. Todos morreram já. É. Bobó, me diga uma coisa. E aí chegou a infância, escola Nossa Senhora, Capitão Mauro Galvão, adolescência de Bobó. Foi muito pesada, né? Eu... Papai tinha uma oficina, só dava radiador. Isso. E eu sempre gostei de... Só gostava do que era boa. Até hoje eu não gosto de nada de segunda. Eu gosto de primeira. Eu fazia, naquela época, louca pra luxar, né? Isso. Fazia tapioca, eu mesmo fazia e ia vender. Fazia puxa. Puxa, puxa. A velha puxa, viu? Você alcançou puxa? Não. Puxa, puxa. Que eu lembro, não. Puxa, isso é um filé. Menino se entretia com puxa, viu? Era uma comida. Era uma puxa, vendia. Era uma massa. A gente puxava, botava... É, aí você botava, passava a tarde todinha mastigando aquela puxa. Ah, então é o que hoje em dia... Era uma luta. Agora, ela era uma luta. Mindi, né? Mindi, sei lá. Aqueles bichinhos que tem hoje em dia. É, mas hoje em dia, a puxa, a puxa era a nossa, é que vai ser terminado de comer uma puxa. Aí, vovó, você fazia tapioca, puxa e o que mais? Era. Aquele pirulitozinho, não? Pirulito, Jonas, meu primo, Jonas Batista. Jonas, é quem fazia a tabuletazinha com os pirulitos. Tudo que eu queria fazer, eu só não queria viver vagabudando, sempre eu trabalhei. Aí você saia pra rua pra vender, pra ganhar o dinheirinho, pra... Era mais engenho do que imediatamente, de repente vendia. Ia pra festa, vovó? Gostava de ir pra festa? Não. Não era muito chegar numa festinha no aéreo, não? Eu fui pra festa, já mocinha, nessa época, doutor Pimentel, que era casado com Lourdes, irmã do Cortês, ele era muito animado, gostava muito de festa, me convidou pra ir a uma festa no aéreo, eu fui quase morro de medo. O pessoal lança perfume naquela época, era uma festa de carnaval. Ah, quando eu vi aquilo, aí tinha medo, pensando que ia morrer com aquilo, até que eu passei mal com o cheiro. Nunca ia assim. É porque a lança perfume era... Você lembra que era demais, eu jogava assim. Era uma coisa liberada, então, se você espalhava, fazia, sabe, assim, o negócio era frouxo, tá entendendo? Era frouxo. Hoje é lolô, né? Antigamente não existia isso. Antigamente também não tinha proibição, né? Hoje em dia... Não, não pode. Aí ficava aquele cheiro, né? Então quem... Acabou que cheirava... Passar, já tava... É, era todo mundo já doido dentro desse salão, sério. Eu sou descendente de família que gosta de música. Na casa de Tijvão, todo mundo toca. Já da parte de papai, eu tinha um tio Sebastião Pereira, que ele era samponeiro. Isso. E assim, sucessivamente, eu gosto muito de música. Mas daqui a pouquinho a gente chega a falar de música, porque eu quero, eu quero, eu quero aqui, é, falar, é, chegamos na adolescência, não sei se você gosta de formar, vovó, ou fez até qual série. Eu fiz, eu... Além de escola não ser aqui a Toma Valvão, você estudou em mais alguma coisa? Natal, no Instituto Batista, eu fiz o segundo grau lá. Foi, não foi? Aí fiz, auxiliado e fez mais de técnico. Então você foi embora daqui pra Natal? Foi. Mas foi pra família, casa de família? Meu tio, Sebastião Pereira. Sebastião Pereira. Foi morar lá. Aí depois eu passei dois anos, eu acho que você não chegou a conhecer os familiares de Gilvão Henrique, eu era muito amiga de Ana Maria e ela foi quem conseguiu que eu fizesse o segundo grau no Instituto Batista. Certo. Aí de lá eu me envolvi, era louca por enfermagem, aí fui fazer o técnico de enfermagem, fiz técnico e auxiliar os dois. Certo. E conseguiu passar? Aí trabalhei... Aí trabalhei... Primeiro concurso que eu fiz, passei no estado. Eu trabalhei 16 anos na Secretaria de Saúde, no Laboratório Central e Centro de Saúde do Alecrim, Policlínica, que eu instrumentava a cirurgia. Então você passou quantos anos na capital? Quantos anos em Natal? 26. 26 anos, Bobó, em Natal? Foi mesmo. Foi. Aí morei depois que eu vim embora, aí foi quando eu fui morar com o Ranilson. Aí voltei, aí passei mais tempo. Ranilson é natalense? É daqui, morava quase vizinho da sua mãe. E a dona Maria do Carmo da Marcina não era mãe de Ranilson? Ah... Trabalhou muitos anos no hospital. Ah, Ranilson, que foi seu esposo? É. Pai de Robos. Isso. E passou quantos anos? Com ele? Sim. Dezenove. Dezenove anos. Aí foi na hora que você veio para com o Ranilson. Aí ele bebia muito e me dava trabalho. Ele era tesoureiro geral do DNR. Aí eu resolvi vir morar aqui porque eu tinha um menino pequeno. Tinha o Nilson e o Robson. E o Robson nasceu em Natal, já a Rosana, a Marnova, nasceu aqui. Aí eu com medo de... Então o Robson é natalense com o Ranilson nasceu em Natal. Todos os dois, na Januária. E a Rosana nasceu aqui. Porque eu tinha medo de matar ele, né? Porque ele gostava muito de ficar no centro cearense com aquele pessoal que ele gostava de jogar. Então o jogo era pifipaf, um negócio assim. Ele com muito dinheiro, né? Na época, tesoureiro do DNR, de alta confiança. Aí quando enfincava-se lá, tocava no América. Jogava no América? Tocava. Tocava. Sim, tocava. O Nilson era músico. Aqui era... Seu pai conheceu o Ranilson, o Heraldo Cunha, Milton Caçador, que era meu primo. Milton Caçador. Manoel Rodrigues, que era o chefe da... Nem meu primo. Nem seu primo também. Nem foi um grande músico também, não foi? E o menino dele também. Pois é. Tem Pedinho, que foi... Nem filho. Foi. Nem filho. Agora é Carlinhos faleceu. Morreu há poucos dias. Carlinhos faleceu. Pois é. Carlinhos é a minha faixa etária, né? Filho, Sanclé. Exatamente. Bom, Matheus, tem alguma coisa por aí? Tem, tem. A gente vai para um intervalo comercial, mas antes só fazer o registro aqui. A Joana Dark está participando, dizendo que está ligadinha no nosso programa. Obrigado pelo carinho e audiência, Joana Dark. A Apolônio também está aqui. Manda um abraço para Márcio e Matheus e também a nossa grande amiga Bobó. E a Apolônio está aqui conosco também. E a Apolônio. E a Apolônio. E a Apolônio. E a Apolônio de Mélula. Isso, isso, isso. Grande abraço para a nossa figura, Dona Bobó. E ele também. Thierry Hamilton, fisioterapeuta. Eita. Está vendo aí, Bobó? Você está pensando que é brincadeira o negócio? Maria de Lourdes Pereira. Tem a língua tão boa que colocou o apelido nela mesma. Quem ensinou... Quem está fazendo a pergunta aqui é o nosso amigo Luciano, que é prefeito da Lagoa Nova. Meu amigo. Quem ensinou o Robson Carneiro a tocar sanfona? Isso aí ela vai falar daqui a pouquinho, depois de nosso intervalo comercial. Voltamos já. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Fala galera, tudo beleza? A Nova, como sempre, procurando inovar e lança a partir desse dia 7 o Natal para todos. Fazer o bem, faz o bem. Então você acompanha as redes sociais da Academia Nova Story Fitness e nós vamos estar lançando essa campanha. E dia 21 de dezembro, guarde bem essa data, 21 de dezembro, uma super novidade nova no centro da cidade. Vem pra Nova! Já vivemos dias melhores e o seu sorriso vai voltar a ser o seu cartão de visita. A doutora Luciana Bezerra é especialista em ortodontia. Trabalha com aparelhos ortodônticos, metálicos e estéticos em cerâmica e safira. Realiza clareamento dental e limpeza dentária. Invista no seu sorriso com a doutora Luciana Bezerra. Atendimento na clínica Doutor Bezerra. 84-994-18-1584 ou 34312735. Armazém Rodrigues. Com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui em Corrais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. Já tá bem, Café Ouro Branco combina com tudo. Combina com o campo, combina com a cidade, combina com a boa amizade, combina com quem tá indo, quem tá vindo também e pode acreditar, com um grande cantor e uma bela música. Café Ouro Branco Tanto Sônia, somos focados em vivenciar uma educação que estimule o desenvolvimento das habilidades do ser humano para vencer na vida. E estamos esperando por você, pois sabemos que vivendo e aprendendo é o caminho perfeito para educar o seu filho. CCT, do infantil ao ensino médio. Últimas vagas para 2022, com super desconto Black Friday. Reserve a sua agora. E já troca as promoções da semana aqui na Edu Bombões Festas. Gente, já é Natal e é tempo de celebrar, de se confraternizar. Edu Bombões Festas dispõe das melhores opções em presentes, como cestas, panetones, bombões finos e uma grande variedade em chocolates para você presentear o seu amigo doce. Então vem para a Edu Bombões. Há 30 anos, faça a sua vida muito mais doce e muito mais feliz. Restaurante Boi na Brasa. O lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor. Com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752. Bateu aquela fome e não sabe o que pedir? No Why Rango, você acessa todos os cardápios e escolhe seu rango em poucos cliques e seu delivery chega rapidinho. Chega de telefone ocupado e entenderem errado seu pedido. Baixe grátis o aplicativo Why Rango e peça seu rango nos melhores lugares da cidade a qualquer hora do dia. Acesse em seu celular, tablet ou computador. Why Rango? Agora você conta com a RN Remoções. Ambulância Particular. Remoções de pacientes acompanhados de técnico em enfermagem ou enfermeiro em Currais Novos e na região. Locação para eventos públicos e privados. RN Remoções. Plantão 24 horas. Contatos 988-320-189 ou 999-35-5488. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo. Número 6 em Currais Novos. Granja São Sebastião. Na cidade ou no campo. Sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes. E a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos. Preços imbatíveis. Orçamento sem compromisso. Fica na BR-427. Fone 99601-7720 e 988-34-7015. Abertura. 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 Papo está maravilhoso com a nossa amiga Bobó. E maravilhoso vai ser também apresentar a família Ouro Branco mais uma vez para vocês. Está aí filtros de papel Ouro Branco. Tem também o café poti que faz parte da família Ouro Branco. Tem o café Ouro Branco que vocês já conhecem. Está certo? Maravilha de café. E também tem o café Ouro Branco em grãos. Sensacional. Não esquecendo do Coloral Ouro Branco. Família Ouro Branco pronta para ir para a sua cozinha, para a sua casa. Nos mercadinhos, mercearias e supermercados de nossa cidade, região, do nosso estado e dos estados vizinhos. Eu estou falando do café Ouro Branco. Ou seja, produtos Ouro Branco. E agora eu vou degustar o meu cafezinho Ouro Branco. Delicioso. Aroma espetacular. Saboroso, hein? Café Ouro Branco. Olha aí, foi bom demais, né? Show de bola, viu? Café Ouro Branco é primeira. Valeu, a turma do Café Ouro Branco. Obrigado pela parceria conosco de sempre, tá? Firme e forte. A tradição renovada. Antes de Bobó responder a Luciano sobre quem ensinou o Robson Carneiro a tocar sanfona, vamos ler mais alguns comentários aqui, tá? Quem está participando conosco, parabéns pelo programa. A Bobó é uma grande mulher e uma grande amiga. Tenho muita atenção por ela, nossa amiga Agostinho, né? Agostinho da teléia. E o Agostinho trabalhou com você, Bobó? Em algum... Em o IPA, né? Não, mas ele sempre teve muita consideração a mim e eu a ele. Eu quero dizer a ele. Agostinho, você está perdendo o seu reinado de trabalhar com ele. É, Agostinho. Há duas pessoas que vêm pra cá que você não trabalha com ela. O Chaguinho é da Guiacari e Bobó agora. E o rapaz já fica me preocupado. Agora você está ficando... Eu vou dizer uma coisa, viu? Bom demais. Um abraço para o nosso amigo Agostinho. Figura espetacular. Vitória também, aquele abraço. É. A gente que eu era a prima da mulher de Robson. É. Aqui um abraço também para o PM Moura, que parabeniza o programa. E pergunta a Bobó por que o IPA não funciona como na época dela. É. Uma grande amiga, a Bobó, nosso amigo PM Moura, né? A Bobó vai responder. Boa noite, amigos. Assistindo o programa aqui na rua, o professor Stefânia Mangabeira. Um Fernando Lacerda. Grande Fernando, amigo. Um abraço para você. Aí aqui botou até uma foto de pirulito na tábua. Puxa, puxa. Era assim, Bobó? O puxa, puxa? Era. Desse jeitinho aqui e o pirulito na tábua. Deixa eu mostrar aqui. Ah, Mariano, consegui. Aqui, ó. Só. Aqui é o pirulito. É, o pirulito. Isso era duro. E aqui era o puxa, puxa. Pronto, a puxa, puxa era essa daí. Agora isso aí era um cego com a macabaguna. E esse pirulito aí, que ela tinha... Porque naquele tempo os dentes eram resistentes. O pirulito era desse jeitinho. É, desse jeitinho aí. Tirava esse papelzinho. Aí você dava nesse... Eu acho que esse papel aqui gerou uma luta. Eu acho que esse papel gerou uma luta para tirar também, né? Era. Eu empregava. Era bom quando... De meio dia era mais fácil. Porque ele tava quase derretendo. Tá entendendo? Porque pelo que eu tô vendo aqui, esse papel é branco, mas esse efeito vermelho é a cola do pirulito. Exato. Não é o papel, não. Mas aí a paciência. A paciência também... Você também não pesava ter muita paciência para tirar esse papel, não. Comigo um papel mesmo. Não, mas o gordinho é. É, o papel tem cabimento, um gordinho. Um gordinho nem eu. Pegava já entrava. O que pudesse tirar, tirava. Mas o que não pudesse também entrava. Nunca morreu um menino porque ele comia esses pedaços de papel aí nesse pirulito. É verdade. Pelo contrário, pegava na resistência, eu acho. Boa noite, o programa está show de bola. Um abraço para a nossa amiga Bobó. Ela é mãe de Vilar, né, Bobó? Exatamente. Passando aqui a informação. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Foi a... Não tem o nome aqui, não. Grande figura, Bobó, militante do PMDB até os dias atuais. E muita amiga da minha tia, Saleto Feliciano. A gente está falando é Monalisa Santos. Bacurau doente. Bobó vai falar já, já. Já, já, Bobó fala aqui. De Bacurau, viu? Vamos voltar aqui à pergunta de Luciano. Quem ensinou a Robson Carnet a tocar fosafones? Eu. Você mesmo. Mas primeiro, Bobó, primeiro, como é que você aprendeu a musicalidade na sua vida? Você falou que a família, tem vários músicos na família, né? Olha, eu tinha um tio que tocava, eu aprendi a tocar o cordeão contando o Luciano, o pai de Nassés. Isso. Mas Nassés da sua família, não? Não. O pai de Nassés. Porque a gente morava na mesma rua, eu era louco para aprender a tocar. Aprendi em umas duas valsas. A cordeão? Sim, Royal Cinema e... Não, e Nassés deve ser primo de Bobó, que é o pai dela. É não. O pai dele? Não, o pai dele. Era vizinho lá. É vizinho. Aí o pai tocava de sanfona, o pai de Nassés e Bobó. Ah, sim. Então, o pai de Nassés era o que ele era. É, ele conquistava e terminou a aprender. Era a tacadão ali no beco da... Onde era Tom Impinheiro, que hoje tem aquela loja. É, eu sei. O lojão do Real. Pronto. Ali era a casa da mãe de Antônio Luciano. E a minha casa, de meus pais, era onde mora Dodô. Isso, mais embaixo. Eu só vivia lá para aprender. Aí ali você aprendeu. Eu ensinei a Robson no teclado, no teclado, na calculadora, que era um teclado. E daí ele se desenrolou no resto. Mas no caso da calculadora nem som fazia, era só teclado. Não, fazia. Quando a Luísa foi inaugurar... Sim, naquele somzinho da calculadora, Bobó. Foi. A Luísa foi inaugurar aquele... Onde é seu Benedito, o cinema. Ele foi ministro da administração. E Robson tocou o coração de estudante para a Luísa nesse teclado. Que bacana. E a Luísa disse a mim, olha, Bobó, bota esse menino em uma aula de música. E até que, enfim, ele se dedicou e se dedicou até hoje. Nunca abandonou. Não. É verdade, bacana. Que bem. E assim, fez disso a carreira, né? Uma carreira, né? Você não é você. Porque ele tem uma menina com nove anos que já toca, mas toca um gulelê. Robson? E é? O menino dele, mas ele toca instrumento de suco. É, barineta e tal. É, é. É, é. Além, Bobó, além de violão, além de acordeão, você toca outro instrumento? Não, só violão. No momento eu só toco violão. Você toca violão, né? Mas já tocou? Já. Já tocou outros instrumentos? Eu ganhei um acordeão de Pedro Bobó, amigo meu de São Paulo. E fiz presente para o menino de... Pedro Bobó. É, fiz presente para o menino de Rosana. Zero. Zero ele trouxe para mim. O menino de Rosana aprendeu de ouvido e toca. Então isso é do DNA. É, é um DNA. Então é um DNA, né? É. Ah, muito bem. Sim, eu posso dar a resposta à Moura? Pode, pode. Não, mas do IPR, não. Já chega lá, né? É, vamos fazer o seguinte. Você, 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 nós temos aqui, deixa eu ver quais são os assuntos aqui que nós temos para tratar ainda com o Bobó. Enquanto isso, vocês vão mandar os recados aqui. Boa noite, Márcio e Matheus. Bobó, muito jeito e boa. Paulo, eletricista, está mandando um abraço. Amiga Bobó, o programa está demais com essa figura simples e humilde. Muito bem. Valeu, Paulo, eletricista. Ela, Bobó, esqueceu, falou, né, o primeiro casamento, a questão de Vilar, né, é o filho dela e aqui falando de que você também adotou uma menina. Foi. Falou também aqui. Falou também. Você não estava assistindo o começo do programa, você perdeu, mas deu certo. Bobó, como é que você passou por Natal, esses 26 anos, e você passou no concurso do Estado e chegou ao IPR na sua vida? O IPR... Depois de você ter passado por... No governo de Aloysio, eu fiz o concurso do IPR. Isso. E no mesmo dia, eu fui à casa dele à noite. No outro dia eu estava sendo nomeada. Eu fui nomeada, eu não tive nada de contrato, minha nomeação, me aposentei, tudo por intermédio disso. E... Aí foi trabalhar no IPR em Natal. Natal. Aí a Luísa conversando comigo disse, ô Luís, você não acha que a gente devia fundar uma sede do IPR em Curranópolis? Eu disse, era bom. Isso em 74. O primeiro local que foi instalado a sede foi na casa de Manelzinho, do Hospital da Ambulância, que hoje é a casa de... ele morreu há poucos dias, aquele... que era machante, Chico dos Bodes. E dali eu trouxe o IPR para a Casa Velha. A Casa Velha funcionou naquele prédio que hoje é a Secretaria da Educação. Aí eu comecei... foi a época que veio as políticas e eu... Garibaldi, governador. Não. Geraldo Melo disse, Geraldo, vamos comprar uma sede. Doutor Silvio tem uma garagem e ali dá uma sede do IPR grande. Ele disse, procure saber quanto... Aí eu fui procurar Medeiros Lula. Medeiros disse, Bobó, eu vou conversar com o Silvio. Ele foi para Belo Horizonte. Aí o doutor Silvio de lá mesmo disse que era R$ 1.200. Você veja como as coisas hoje é caras. R$ 1.000 mais R$ 1.200. A localização de hoje... Aquilo ali era um depósito da mina, né? Era a garagem do doutor Silvio. Era a garagem do doutor Silvio, é, exatamente. Aí depois... E foram quantos anos de IPR em Currais Novos? Em 1974 até agora, o último ano de governo desse menino de Roboçaria, quem acabou o IPR em Currais Novos foi Roboçaria. Por quê? Eu não sei como estão andando as coisas, porque o funcionário público descontava o IPR para ter o seu benefício. E hoje, nós, aposentados, estamos pagando o IPR sem ter direito a nada. Olha, eu não quero aqui dizer que os governos passados foram bons. Mas o governo de Aloysmo, o senhor Valfredo, Geraldo Melli e Garibaldi, funcionário público teve vez. Agora a gente nem existe. MC, Juninho está mandando... Grande Juninho, um abraço para você, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. É um prazer ter você conosco aqui em nosso programa. Juninho mandando um abraço para essa grande amiga, que é um bem danado, ele está dizendo. E pediu para perguntar, Bobó, onde é que ele come? Onde é que ele pode comer, né? O melhor bolo preto da cidade. Na minha casa. Mas, Bobó, você não vai oferecer esse bolo? Mas, olha, tá escondendo o jogo. Se eu fizer, eu telefone para você aí. Ainda mandou mais uma foto aqui no seu aniversário. Olha aí. E tem direito àquela castanhazinha? Quer dizer? Eu só faço um castanho. Eu só faço um castanho, né? É o aniversário aqui, Bobó. Olha as figuras presentes, viu? Zé Lins. 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 Zé Lins, foi agora? Agora mesmo. Foi agora, não foi? 80 anos. Então, tá lá. Henrique, Juninho, Zé Lins e Bobó. E Bobó. É? É, Bobó. Bom demais. Bobó, a sua ligação... A sua ligação com a família Alves. Ah, Vinaria. É a minha segunda família. Mas, antes de falar da família Alves, você também teve um período no hospital regional do Rádio Novos. Me fala como foi esse período. Quando eu fui nomeada, aí eu pedi a Luísa para vir para cá, passar uma época, no hospital velho. Aí foi mesmo naquela época do desastre de 13 de maio. Isso. Já era Cortês Pereira o governo do estado. Que, inclusive, a doutora Regiane relatou aqui no nosso programa que após aquele desastre, foi que Cortês Pereira, não foi, não sei, não, Cortês Pereira não, Lavoisier, que veio com o hospital para... construir o hospital. Eu acho que ela está enganada, porque foi o seguinte. Então foi... Bobó vai relembrar. Quando houve o acidente de 13 de maio, o Cortês estava em São Paulo. Aí ainda disse, Bobó, tinha a LAC, a LAC era uma instituição de ajudar a quem tinha necessidade. Aí disse, você vai chamar Galega de Zalu, Galega de Dona Auleta, que era a secretária dele, para a gente conversar com Cortês. Aí Cortês autorizou eu ir em White Martins, comprar oxigênio, em White Martins, com as carretas para trazer de Lira de Oliveira os colchões e lençó, coxa, que no hospital não tinha nada. Tinha se acabado todo, muita gente, 24 pessoas de um acidente grande daquele, não é? E na época era... Mas foi 24 pessoas que faleceram, não é? Mas a quantidade de dinheiro... Aí, de vez em quando eu vim aqui no helicóptero, eles esterrissavam lá no Instituto de Valde Pereira. Deixar as coisas aqui, levaram gente doente, era um desastrossego grande. Eu, Galega de Zalu... Poucos médicos, pouca estrutura, foi uma noite de terror total. Muito terror, muito terror. Aí, eu sei que foi providenciado assistência médica, tudo vindo de Natal, oxigênio, vinha as carretas de White Martins e eu trazia os tubos, até no avião, trazia. É o avião do Estado, tem esse campo que está acabado. Você viu que não existe mais campo de aviação aqui? Nunca mais eu tive a filha, não. Não tem onde pousar, não. Só se for na cabeça da gente. Aí, cortei isso. Quando chegou, veio no outro dia, veio de imediato para aqui. Quando chegou aqui, o hospital acabou. Porque não tinha mais onde botar ninguém. Aí foi quando ele começou a construir aquele hospital e botou muita mulher para trabalhar. Não só era homem, não. Era uma equipe de mulher e de homem trabalhando para construir aquele hospital. Corrado Novos deve isso a Cortez Pereira. É, como a Caerno também, né? Ah, e o Instituto Ivaldo Pereira. E o Instituto Ivaldo Pereira. Cortez Pereira. Não tem o nome numa rua de Cortez Pereira em Corrado. Não, é interessante. Mas tem a Avenida Brasil, né? Eu vou falar em Brasília, tem Getúlio Vargas, tem João Pessoa. Tem Antônio Freire. Vou falar em Brasília, sem medo de errar uma vírgula. Outro dia, eu cheguei no hospital. Filho de Corrado Novos, viu, Cortez Pereira. Quando eu ia entrando... É como Mons. Alzone, eu sei que tem o Mons. Alzone lá, tem a Imaculada, né? A parte da Imaculada é o Mons. Alzone, mas não tem uma rua também. E também tem a Policlínica aqui embaixo, né? Ali é o... Que hoje eu não sei, mas antes era a Policlínica do Mons. Alzone, mas aí agora hoje é o Posto de Saúde, né? Da Santa Maria Goreta, que é ali. Enfrenta ao IEP. Certo, é. Eu não sei se ainda é o nome de Mons. Alzone. Quando eu fui entrando no hospital, aí um vigia... Disse, não pode entrar, não. Eu disse, porque eu não posso. Aí ele ficou gaguejando, sem saber o que dizer. Eu disse, olha, isso aqui eu ajudei a construir. Isso. E eu vou entrar. Aí Rani Usa me escutou a zoada. Eu não falo baixo. Isso. Aí ele chegou e disse, mãe, o que é que está acontecendo? Aí eu disse. Mas também não quis conversa. Eu digo, é isso mesmo. Cortes construiu isso aqui em homenagem a ele. Tem um retrato 3x4 lá da parede. E olha aquela placa. É, sacanagem. Olha, lê aquela placa, os dizeres que ele deixou para aquele hospital. Lê aquela placa. É. E você vê que esse hospital foi... Faz quantos anos que foi construído ele? Foi desde o 13 de maio. É. Não me lembro qual foi o ano, mas sei que falam... Olha o tamanho desse hospital. Para aquela época. Foi ele. Hoje ainda está atendendo, não é? Imagina naquela época o tamanho desse hospital. Entendeu? Para receber quase nove muito menor. As cidades da vizinhança, tudo cidades menores. E ainda está atendendo hoje. Imagina naquela época. Ele não tinha vaidade. Fez fazendo. Eu fiz. Fez fazendo. Essa que é a verdade. Bom, então o hospital você passou um período de quanto tempo? Ah, eu acho que eu passei uns quatro anos. Quatro anos no hospital. Dona Luzia, senhora Luzia Araújo. Ainda tinha... Lembro. Luzia, Joaninha, Marlene, Marlene Paz, Irene. Os médicos. Doutor Ari Galvão, Geraldo Rufino, Eurides. Doutor Eduardo já estava na área? Já não. Não, ainda não. Doutor Eduardo chegou para esse. Não, desde lá, mas... Doutora Rejane. Doutora Rejane. Ela disse que ela relatou que... Doutora Rejane. Doutora Rejane já estava. Doutor Manel, doutora Rejane. Ela disse que foi. Hoje foi. Ela relatou que era estreito aquela rua lá, que ainda é hoje. E que para chegar lá, porque ele tinha muito carro, muito curioso. E aí a polícia tinha que escoltar, enfim. Olha, gente, eu sou sincera. Eu imagino a situação que era. É, eu sou pouco. A saúde pública é zero. Antes, saúde pública era um bem-estar social. Hoje você não sabe o que é a saúde pública. Porque você chega naquele Valfredo, você fica assim. Não, pelo amor de Deus. Ali é um matador clandestino. É uma sacanagem isso. Matador clandestino. E aqui vai caminhando para isso. Tanto dinheiro, né? Tanto dinheiro desviado, tanto dinheiro. E tem uma... Eu gosto muito de falar quando a gente... Que, assim, tocou-se no assunto e a gente não deve deixar de relatar. O antigo delegado Antônio Pinto... Antônio Pinto... Morenão. Isso. Quando esteve aqui em Corraio Novos, uma vez ele deu uma declaração aqui na CIDES sobre os direitos humanos, né? Que para bandido, os direitos humanos é muito rápido para chegar lá e tentar... Isso. Fazer o melhor possível para o bandido, né? Mas para o... Mas para o Valfredo lá, que está o pessoal no chão... Não vai ninguém lá. No corredor, não tem uma pessoa de direitos humanos lá para brigar... Eu sou uma pessoa muito humana... Exato. ... por um melhor estadeiro, uma melhor qualidade ali naquele atendimento. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo e continua do mesmo jeito. E nossa cidade, nossa cidade foi bem acolhida. Por exemplo, Ari Galvão, Ferreirinha, Javanho, que é meu primo, são quatro métricos de Corraio Novos, Serreira, Doutor Ari, Javanho, quem é o outro, meu Deus? Me fugiu da memória agora. Tem gente nova aqui, né? Tem. Tem gente nova aqui que terminou agora, que está se formando que... É mais agora, né? Mas no passado, porque hoje eu não posso nem dizer nada porque eu não estou mais na equipe, né? Eu não estou mais na equipe. Mas... Eu não sei fazer alguns registros aqui, tem muita gente participando. Tem Zé Finha da Telev, que está aqui. Tem Zé Finha. Tem Loló. Loló mandando um abraço a você também. Boa noite. Diz aí a Bobó que tem umas boas recordações dela junto com minha mãe, Joanita. Um abração para ela direto da Bahia, Jarianna, está aqui nos participando. Joanita, da Cádor Tocinho, lembra dela? É. Mas a Bobó lembra de tudo. A Bobó lembra de tudo. Ela é ligada. Boa noite, Matheus Mascosta. Bobó, o programa está show com a presença da amiga Bobó. Um abraço a nossa querida Zé Finha. Zé Finha da Telev. Quem está pedindo para transmitir um abraço a amiga Bobó, um abraço bem fraterno e especial, o nosso amigo Zé Lins, ex-prefeito de Correia Neves. Ah, o Zé Lins está nos acompanhando lá. Obrigado, Zé. Eu quero que ele venha a ser o prefeito de nossa cidade. Olha, eu sou o seguinte. Quando eu gosto... Você gosta, né, Bobó? Quando eu fai em Deus e Dona Céu na Santana. Agora quando você excumunga, hein, Bobó? Todos os poderes do céu quiserem já ser o prefeito dessa cidade. Olha aí, Zé, está vendo? Bacana. Está registrado. Bobó falou, viu? E você fica sabendo que eu não faço nada escondido. Quando isso é bacana, eu fico com muita honra. Eu disse, Bobó, você chegou de azul hoje aqui, que é na roupa verde, Bobó. Que é Bobó com aquela roupa verde? Só de verde. Que só tem ela e a luz no alvo, que Deus eu tenha. Márcio Costa, Angela Lins está desejando tudo de bom para a Bobó. Ela é uma pessoa especial. Que Deus lhe abençoe sempre e tenha saúde e paz. Angela, minha querida, um grande abraço para você. Um abraço, Angela. Esposa de Zé. Um abraço, Zé. Um abraço, Angela, Angélia, o pessoal que está nos acompanhando aí. Dona Terezinha Lins, que eu também queria que viesse para cá. Quero que venha para cá, para ela ter um papo com a gente. Porque quem tem história é Dona Terezinha, não é? Márcio me perguntou, sem estar no ar, eu vou responder agora no ar. Quem foi a primeira deputada do Rio Grande do Norte, de onde ela era? Filha de Curranovos, Maria do Céu Pereira, irmã de Cortes Pereira e filha de Vivaldo Pereira de Araújo. É uma enciclopédia. É, né? É uma enciclopédia viva, Bobó, viu? Não pode estar nesse lado. Lembra de tudo e sabe de tudo. Célia Marques está mandando um abraço aqui para a guerreira e grande amiga Bobó. Colega de hospital. Boa noite, parabéns por trazer Bobó para o programa de hoje. Sou fã e lhe admiro muito. Você é uma grande mulher. Deixa eu ver aqui quem foi. A Mara, nossa querida amiga Mara. MC, agora a gente tem que chamar o Perambulando, que já passou da hora. Vem a ele o Elton Douglas e logo após o intervalo para a gente voltar com mais papo e Bobó. E aí, meu povo do Perambulando, é o seguinte, ó. Esse final de semana agora que passou, teve vaquejada da Imaculada. Evan Sofoneiro, Josué Bom de Faixa e Dedé do Forró. Eu fui lá, gravei um pouquinho no show de cada pessoa e vou mostrar agora para vocês. Se liga aí, ó. Foi massa e foi pancada, viu? Olha aí como foi. Mulher ingrata e fingida, na alegria eu dizei. Tudo mal da minha vida. Mara, minhara. É isso aí. É isso aí. É igual. Algo de pote e dedos cabelos. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro. beijando a sua boca me abriu e beijando a boca chorei com o teu sorriso darei no seu coração me abriu e me abriu vai, eu te amo deixa eu falar pra você deixa eu falar pra você porque eu passo com você porque eu passo com você a nova como sempre procurando inovar e lança a partir desse dia 7 o natal para todos fazer o bem faz o bem então você acompanha as redes sociais da academia nova história fitness e nós vamos estar lançando essa campanha em dia 21 de dezembro guardem bem essa data 21 de dezembro uma super novidade nova no centro da cidade vem pra nova já vivemos dias melhores e o seu sorriso vai voltar a ser o seu cartão de visita a doutora Luciana Bezerra é especialista em ortodontia trabalha com aparelhos ortodônticos metálicos e estéticos em cerâmica e safira realiza clareamento dental e limpeza dentária invista no seu sorriso com a doutora Luciana Bezerra atendimento na clínica doutor Bezerra oitenta e quatro nove nove quatro dezoito quinze oitenta e quatro ou três quatro três um vinte e sete trinta e cinco Armazém Rodrigues com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região torneiras, pias e cubas em inox louças sanitárias, portas laminadas e luminárias variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis Armazém Rodrigues venha comprar barato aqui em Currais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140 já tá bem café ouro branco, combina com tudo combina com o campo, combina com a cidade combina com a boa amizade, combina com quem tá indo quem tá vindo também e pode acreditar, com um grande cantor e uma bela música o CCT é preparado para acolher seu filho e provocar a transformação que você tanto sonha, somos focados em vivenciar uma educação que estimule o desenvolvimento das habilidades do ser humano para vencer na vida e estamos esperando por você, pois sabemos que vivendo e aprendendo é o caminho perfeito para educar o seu filho CCT, do infantil ao ensino médio últimas vagas para 2022 com super desconto Black Friday reserve a sua agora e já troca as promoções da semana aqui na Edo Bombões Cestas fita craft 780, 24 por 50 metros, 11,90 bala mastigável sortida, 600 gramas, 7,49 tampa 500 ml com 50 unidades, 5,99 pote 500 ml com 50 unidades, 13,99 lente condensado 395 gramas, 4,19 gente, já é Natal e é tempo de celebrar, de se confraternizar e Edo Bombões Cestas dispõe das melhores opções em presentes como cestas, panetones, bombões finos e uma grande variedade em chocolates para você presentear o seu amigo doce então vem para Edo Bombões há 30 anos fazendo sua vida muito mais doce e muito mais feliz Restaurante Boi na Brasa o lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor com higiene, qualidade e um atendimento todo especial no restaurante Boi na Brasa você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752 Y Rango Bateu aquela fome e não sabe o que pedir? No Y Rango você acessa todos os cardápios e escolhe seu rango em poucos cliques e seu delivery chega rapidinho chega de telefone ocupado e entenderem errado seu pedido baixe grátis o aplicativo Y Rango e peça seu rango nos melhores lugares da cidade a qualquer hora do dia acesse em seu celular, tablet ou computador Y Rango E aí Agora você conta com a RN Remoções Ambulância Particular Remoções de pacientes acompanhados de técnico em enfermagem ou enfermeiro em Currais Novos e na região locação para eventos públicos e privados RN Remoções Plantão 24 Horas Contatos 988-320189 ou 999-35-5488 A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo Número 6 em Currais Novos Grande a São Sebastião Na cidade ou no campo Sempre perto de você A beleza da sua construção está nos detalhes e a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto Bancadas divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade Marmoraria Currais Novos Preços imbatíveis Orçamento sem compromisso Fica na BR-427 Fone 996017720 E 988347015 E já trago a turma Promoções da semana aqui na Edu Bombões Festas Fita craft 780, 24 por 50 metros, 11,90 Bala mastigável sortida, 600 gramas, 7,49 Tampa 500ml com 50 unidades, 5,99 Pote 500ml com 50 unidades, 13,99 Leite condensado 395 gramas, 4,19 Gente, já é Natal E é tempo de celebrar, de se confraternizar E a Edu Bombões Festas dispõe das melhores opções em presentes Como cestas, panetones, bombons finos E uma grande variedade em chocolates Pra você presentear o seu amigo doce Então vem pra Edu Bombões Há 30 anos, fazendo sua vida Muito mais doce e muito mais feliz E já trago a... Valeu, valeu André Toda a turma da Edu Bombões Trazendo aí as promoções Mandar um abraço aí pra nossa amiga Eduarda Obrigado pra nossa amiga Ivanete, não é? Que acompanha o nosso programa São, além de parceiros, né? São telespectadores Tanto do rádio, como também aqui na televisão Obrigado, Eduardo Sua história ainda rende aí pela cidade, viu? A sua história aqui na TV Depois a gente vai pro rádio, viu? Verdade O grande Eduardo e Ivanete Aquele abraço especial aqui no nosso programa Rapidinho, já vamos emendar com o Fofocando O Rafael Schneider vem trazendo as fofocas aqui No Jogo de Lera Fofocando Oferecimento AF Story AF Story A loja que veste o homem moderno E tudo em moda masculina e acessórios Além de perfumaria Vapor e Juices Revendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos Trabalhamos com horário especial Pra melhor lhe atender Disponibilizamos de atendimento também à noite Feriados e finais de semana AF Story Avenida 19 de Março 348 Ao lado da Praça da Rodoviária Siga nosso Instagram Arroba AF Store CN E confira nossas novidades E aí, meus amores Boa noite Boa noite Programa Jogo de Lera Meus amigos Márcio Costa Matheus Menezes E Cezinha Naio São Boa noite Temos espectadores Nascidos TV Acabou Internet Esse é o Fofocando Com Rafael Schneider Se liga Nas fofocas Dos famosos Rodovinha da Essasinha Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Entre eles Antes das gravações E a Tata Werneck Foi aí nas redes sociais Se defender Dizendo que não tinha nada disso E que ele estava fazendo Valorinha Gerando aí muitas polêmicas Nas redes sociais O Fio que não gostou E a Tata Werneck Visivelmente Passada Fazendo a entrevista Ela nasceu Tinha uma mania de perseguição Pesou o clima Do nada Do nada Ficou Ah você falou que ia ser engraçado Que você não ia me zoar Não calma aí Mas eu estou falando Nesse negócio da Juliette Porque depois Eu sei que você está namorando agora Não está Eu tenho uma dificuldade Eu sei que eu sou público Eu sei que minha vida é pública Desde que eu nasci Eu sei Mas eu tenho muita dificuldade Ah soltei um pum Ah soltei um pum ontem Não eu perguntei de pouco Perguntei amor Não eu estou falando Tata Pô Tata Fio que com o problema Você é um homem Desculpa Mais hétero Pô namorão E uma Porra Quando você faz essa entrevista Principalmente pela Tata Werneck Que adora brincadeiras Adora piadas Acho que tem que entrar na brincadeira Não é verdade minha gente E não fazer a linha Por isso que eu sou Do povo Tata Werneck Me chama para essa entrevista Que eu vou fechar Lá atrás E vou mandar Com você aí Também meu amor Mas hoje eu quero falar dela Que é a top model mundial A nossa musa inspiradora De anos e anos A ela que já se acusatou Nas passarelas Mas é engajada Nas causas sociais Ambientais e animais A nossa querida Gisele Bem te mostra aí Cezinha Ela que recentemente Salvou uma tartaruga Que estava presa Numa rede de império Menina Gisele Binde Realmente é linda Maravilhosa Gostosa Incomoda Está na moda E salvei a tartaruga E colocou ela De volta na natureza Parabéns Gisele Você é top De verdade Rainha internacional Sim senhor meus amores A nossa embaixadora internacional Anitta Lacrou em um dos eventos mais importantes dos Estados Unidos O I Heart Radio Kiss FM Ok Batei força De não Bafana Bafana O que você me faz Minha quase que eu falava né Porque o nome é babado E a Anitta estava lá Lacrando Entre as estrelas Internacional Minas A T-Shera Normandie BTS Dolce & Kevin E a Anitta realmente Ela está internacional Lacrando Incomodando E fez show na performance Viu De nem gostar E fantasiada De mamãe Um beijão meus amores E até a próxima segunda-feira Se Deus quiser E demitir Com mais um Fofocando com Rafael Schneider Aproveita e me segue Nas redes sociais Tá bom meus amores Beijão meninos E até a próxima Se Deus quiser Valeu Rafael Schneider Obrigado pela sua participação Trazendo as fofocas Atualizadíssimas Do final de semana Valeu Grande Rafael Schneider Olha Boa noite Matheus Márcio Costa Boa noite a vovó Eduardo Dizinha Está dizendo Que você É Corre do meu coração Nunca vai esquecer Do que fez pela família dele Nos anos de 79 Quando ela foi pro Pará E ficou dando apoio A família Dele Muito obrigado Mesmo por tudo Que Deus te abençoe E te amo Aí que declaração E que Não é rapaz Que coisa boa Momento importante Registrado aqui No nosso programa Você não escreve Eu acho que ele viu Não É Não sei demais Muito bem Bom Temos aqui também Quem está mandando um abraço Para 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 Nossa amiga Bobó É Gilvão Henrique Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco Gilvão Henrique Mandando um abraço Acerta um abraço Gilvão Aquilo abraço Irmão É Gilvão Quem também está mandando um abraço Que está nos assistindo Lá na capital É Nosso querido Sérgio de Raul Sérgio Dantas E está dizendo o seguinte Pergunta pela viagem Pergunta a Bobó Pela viagem de São Paulo No avião do Estado Que Dona Aida Expo do governador Cortez Pereira Que foi Dona Aida Que mandou você ir lá Como foi Conta essa história Vai rapidinho Deixar um paciente O paciente Surtou Todo mundo tinha medo De deixar ele lá em São Paulo Quem? Um paciente Um paciente surtou Aí Cortez Isso é uma arrumação Falou com o Franklin Você sabia quem é? Franklin Filho de Dr. Zé Bezer Era o piloto do avião Certo Aí você vai deixar Quando ele começar A querer Aí você Empurra Um piloto do avião E você foi Olha essa arrumação Sabe quem era o governador Na época Mas o que ficava Bem tranquilo Ah, eu botei Para dormir até lá Sabe quem era o presidente E teve uma história De Amadeuzinho também Que imitou Que imitou Dona Aida Foi, imitou Que ainda Tiva Eu não me lembro mais Mas Sérgio E ele Sérgio também não presta Não Diga aí O que eu tô dizendo Cachorrada Sérgio Abraço Luciano Tá aqui participando Dizendo que tá excelente o programa Obrigado viu Luciano Pela sua participação aqui E tá registrada A sua audiência conosco Um abraço amigo João Sinema João Sinema Tá em tempo de endoide Porque ele não foi mais lá Mas aí Tá vendo Luciano Ela vai fazer uma churita Ela chorou É que me abandonou João Sinema é vizinho de frente Da casa de Bobó Do outro lado da rua Ele queria que eu fosse com ele Tem muita resenha Esses dois Vem aí o Reboca dele Lá de casa Pra cá do Luciano Meu amigo Jacaré Direto de Mossoró Nos assistindo Muito obrigado pela audiência Viu Ítalo A Soraya A todos aí Da sua casa Da sua família Muito obrigado pela audiência Ligado com a gente aí Direto da cidade de Mossoró Obrigado pelo carinho Sérgio Aquela praça A praça tá bonita A praça tá maravilhosa Viu A praça do Monsenhor Paulo Heronço A praça que você tá com cuidado Maravilhoso nela Tá bom Parabéns Primeiro meu irmão Olha aí Parabéns João Vó tá parabenizando você Você soube retribuir O bom exemplo que ele deu Quando era vizinho de vocês Olha aí Muito bem Bacana Primeira Bom Mais alguma coisa por aí Você aqui finalizou Até porque já passamos a hora É Rapidinho Vamos agora Tem que ser rápido O seu O seu O conhecimento O grande político Que a Luísa Alves foi E que você sempre teve Você é o Abacurau real Dessa cidade Até morrer É abacurau real Quando eu morrer Porque você veio de azul hoje Não veio de verde Não, mas não seja por isso Quando eu morrer Eu tenho 2 metros e 20 E tecido verde Guardado pra jogar Acima da coma Vixe, Maravilha Uma amizade muito grande Com a família Alves Inclusive vocês viram a foto aí Henrique Que veio prestigiar O aniversário de 80 anos De bobó E amizade com a Luísa Alves Que foi uma história Que foi Com o Garibaldi Com todos os Alves Graças a Deus Era entrando o ano Saindo Perdendo ou ganhando Mas bobó lá Bacurau fiel Fiel mesmo Bom Quero agradecer Pela sua presença aqui O tempo Eu disse Bobó O tempo vai passar correndo Porque quando o papo tá bom É bom É assim Só uma coisa Eu esqueci Dos 4 metros De Guarnoves O último Eu vou dizer agora É Ítalo Jorge Muito bem Muito bem Parabéns Bom Queremos aqui agradecer Viu pela sua presença Foi muito bom O nosso papo O jogo de Lero Tá certo Muito bom mesmo O bolo preto veio aí O bolo preto tá agora Mas aguenta aí Fica aqui que a gente A gente vai Finalizando o programa Agradecendo a vocês Que estão do outro lado Tá certo Obrigado pelo carinho Pela audiência Agradecendo a toda a equipe Aqui da CIDES Tá certo Que tá com a gente Produzindo O caramba Da Costa Nossa redatora Enfim A todos vocês Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência E no próximo sábado Estaremos na Rádio Corrões Novos Na 90,9 Com o Manhã.com Que tem início Às 8h30 da manhã E vai até às 11h Um programa divertido Um programa maravilhoso E na segunda-feira Estaremos aqui Mais uma vez Com mais uma figura Importante da nossa cidade O Jogo de Lero Aqui na CIDES TV Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Uma boa semana a todos E que Deus permaneça Entre nós Agradecer demais O carinho A audiência de todos Alô Michel Meu filho Valeu Abraço a todos Obrigado pela audiência Lembrar que Sábado até o manhã .com Na Rádio Corrões Novos 90.9 FM Fique ligadinho Que é muito bacana Também o nosso programa Lá na Rádio Corrões Novos E daqui a pouquinho Às 10h da noite Tem transmissão ao vivo Do pavilhão Da Imaculada Conceição Aqui Na CIDES TV Internet Tá bom Abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima segunda Será sendo o seu MT A melhor promoção do ano chegou A melhor promoção do ano chegou A melhor promoção do ano chegou A melhor promoção do ano chegou